Música Estamos chegando com mais uma edição do TV Câmara Informa. O presidente da Câmara fala sobre a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias e importantes projetos que entraram na casa para discussão e também votação. A Feira Criativa fará edição especial do Dia da Consciência Negra neste sábado, dia 20. Atrações se apresentarão na Praça do Viaduto Dora Goldman. Câmara entrega moção de congratulações a um dos maiores motoclubes do Brasil com sede em Tupã por ações sociais e beneficentes desenvolvidas durante a pandemia. Em Tupã, idosos vacinados aos 67 anos poderão agendar a terceira dose a partir do dia 22. Agendamento também para liberados primeira e segunda dose aos faltosos a partir de 12 anos. Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Música Ao final da sessão desta semana, o presidente da Câmara falou ao repórter Glaucio Tolentino sobre a votação e aprovação da lei de diretrizes orçamentárias do município para o ano de 2022. Falou também sobre importantes projetos que entraram na casa para discussão e votação, como o que amplia o prazo para adesão ao refis municipal. Acompanhe. Com muita alegria, essa aprovação do refis aí para a nossa população, um trabalho dos vereadores da Câmara Municipal em conjunto com o nosso prefeito Caiaóque, com o secretário Wilson Quiles, o Everton, o JJ, para estar beneficiando a nossa população, para estar renegociando as dívidas. Uma vez que o ano que vem nós não podemos estar fazendo o refis, uma vez que é um período eleitoral. Então a população tem que aprovar, aproveitar esse ano para estar fazendo o refis, que o ano que vem nós não vamos ter por conta das eleições. Presidente, outro projeto importante também é o que diz respeito à lei de diretrizes orçamentárias. É importante também, já tinha sido adiado na última semana e agora colocado na pauta. É importante também projeto para traçar aí o futuro da nossa cidade, os investimentos para a nossa cidade. Isso, um trabalho também importante, tanto da Prefeitura Municipal e principalmente o trabalho dos vereadores, que conseguiram dar durante o seu trâmite as sugestões na LDO, para nós estarmos aí, o ano que vem, trabalhando com esses recursos, com essas demandas que foram colocadas na LDO. Presidente, queria aproveitar também a oportunidade. Na última semana nós estivemos acompanhando o senhor em duas importantes reuniões com produtores de amendoim, enfim, integrantes da cadeia produtiva do amendoim. Nós tivemos aqui a presença de membros da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, que visitaram algumas empresas do segmento aqui na cidade para a implantação de uma APL. e importante essa APL, porque ela vai, além de organizar, criar aí uma estrutura maior e organizando toda a cadeia produtiva do amendoim. São várias APLs já no estado de São Paulo e há uma atenção especial para que possa, Tupã e nossa região, possa ter uma APL no que diz respeito à produção de amendoim. O senhor esteve participando ativamente dessas reuniões e parece que teve aí bons resultados, bons frutos dessas reuniões que aconteceram na última semana. Nós estivemos visitando alguns produtores e também as empresas beneficiadoras, indústrias de doce e também nós tivemos para a nossa região duas APLs, que é o arranjo de produção local, tanto no setor do amendoim como o setor avícola também, que na Tupã é uma referência junto com baços. E a gente tem um dos maiores arrecadadores de impostos, nossos municípios são no setor avícola também. Então, dois segmentos que o governo do estado identificou, nós fizemos a entrevista e vamos estar aí trabalhando agora para estar melhorando a cadeia produtiva. E os técnicos da Secretaria da Agricultura do Estado levaram essas demandas dos nossos produtores direto ao secretário da Agricultura, o Itamar Borges, que ele está fazendo um excelente trabalho. A gente tem um canal aberto agora com a Secretaria, não só o Poder Público, como os produtores agora. Tem esse canal aberto para a gente estar aproximando ainda mais os produtores e estar melhorando a cadeia produtiva, não só de Tupã, mas de como toda a nossa região, desse fomento, uma grande parceria também com o Grupo Jacto, com a Fundação Sundi Nishimura, que eles estão fomentando as APLs aqui na nossa região. Bom, e além de toda essa organização, todos esses benefícios que uma APL pode trazer, também tem a liberação de recursos para o fomento dessas cadeias. Isso, o mais importante do fomento dessas APLs são os recursos para novos investimentos em pesquisas, em novas tecnologias e também a gente está trabalhando para estar aumentando a produtividade do amendoim na nossa região, para que os produtores não tenham que se migrar para outros estados e outras regiões, trazendo aqui mais emprego e renda para a nossa cidade. Nós vimos aí na fala do presidente da Câmara, a aprovação do projeto, um projeto importante que na sessão da última semana, devido a falta de melhorar alguns pontos, organizar melhor o projeto, ele foi retirado, pediu-se uma semana, voltou o projeto com as modificações e aí foi aprovado pelos vereadores, um projeto extremamente importante. E os novos projetos que entram na casa e que serão agora analisados pelas comissões e depois levados a plenário. Feira Criativa para edição especial do Dia da Consciência Negra. Será neste sábado, dia 20. Atrações se apresentarão na Praça do Viaduto Dora Goldmann. Acompanhe. Em alusão ao Dia da Consciência Negra, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizará uma edição especial do projeto Feira Criativa no sábado, dia 20. O projeto reunirá diversas atrações na Praça do Viaduto Dora Goldmann, zona sul da cidade, a partir das 17 horas. Para lembrar a data, a Secretaria trará apresentações com a Companhia de Dança Estilo Black, musicais com o grupo Kimoral e o cantor Maestro. A edição também contará com exposições de livros do poeta Célio da Silva e de personalidades negras, literatura afro e grafite pela ONG O Monte. A população também poderá visitar as tendas instaladas para os artesãos comercializarem seus produtos, além da praça de alimentação. Sobre a data, o Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro em todo o território nacional. A data foi escolhida por ter sido o Dia da Morte dos Zumbidos Palmares, que lutou contra a escravidão no Nordeste Brasileiro. A data é uma forma de reconhecer a relevância dos descendentes negros na Constituição e Construção da Sociedade Brasileira. É uma data muito especial e muito importante. E a cada ano ganha mais adesão, participação e envolvimento da sociedade. É uma data para relembrar, para celebrar conquistas e também rever pontos importantes da questão da luta dos negros pelo seu espaço na sociedade e também lutar por mais espaço, participação, para que a gente seja uma sociedade única e igualitária em todos os sentidos. Nós vamos ver depois do intervalo. A Câmara entrega a moção de congratulações a um dos maiores motoclubes do Brasil, com sede em Tupã, curações sociais e beneficentes desenvolvidas durante a pandemia. Em Tupã, idosos vacinados aos 67 anos poderão agendar a terceira dose a partir do dia 22. Agendamento também está liberado para a primeira e segunda doses de faltosos a partir de 12 anos. Nós voltamos em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho